E rapaz, tá dando treta aqui? Na verdade, acabou de terminar a treta aqui? A Hex tá com 12 de life e o nosso Bucky aqui tá com 32. Eita, nossa, quase que a gente perdeu a Hex aqui. Aproveitando que teve essa briga de Bucky e Hex, algumas pessoas falaram nos comentários do vídeo anterior. Nossa, por que você não colocou aqui o Bucky com 2 também? Galera, o Bucky já tá com 2. Ele tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá com 2 aqui, de 2. O problema é que a Hex não tem 2 de 2, até porque a ideia nem era a Hex ter um companheiro. Só que, né, o Bucky acabou brigando com a Dewey e aí vocês viram o que aconteceu, infelizmente. Bom, é que a gente tá tendo uma treta aqui de... Ih, a Astrid tá lutando com o Stego, velho. Eita, nossa. Vai dar uma rabada? Deu mesmo, na cara, deixou com 54. Ih, rapaz, tá com 45, mas eu acho que já vai acabar essa luta aqui. Tá na hora do pau! O Stego vai ser derrotado pela Astrid. A nossa linda Acrocanthousaura. Tá ameaçando uma ou outra ainda. Vamos ver. E daqui a pouquinho mais tem novidade. Só vou esperar terminar essa luta aqui. Vamos lá, terminem aí logo. Estão só se encarando. Aí, ó, deu uma cabeçada e mordida e já era aí pro Esteguinho, que foi eliminated. Aí, eliminado o Stego pela Astrid, que tinha que se alimentar mesmo, né? Fazer o quê? É verdade. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês de novidades. Primeiro, a pedido de vocês, claro, aqui nós vamos soltar 10 Triceratops, sim. 10 Triceratops. E também, a pedidos de vocês, novamente, claro, eu vou soltar aqui um Anquilosauro chamado de Quebra Miolos. Beleza? Só esperar ali os Triceratops saírem. E também, a outra novidade é que o deserto recuou mais ainda por causa das chuvas. E agora a gente tá cheio aqui de laguinho. Tá tudo aqui, ó. Até o nosso rio tá grandão. Tá tudo muito lindo agora. E provavelmente vai recuar mais ainda o deserto se continuar chovendo. Excelente! E aqui, a gente tem uma nova, eu ia dizer poça, mas isso aqui já aumentou. Agora é um laguinho mesmo. Um novo laguinho, muito lindo. E o último raptor, né? A Delta. A última que sobreviveu. Tá aqui sozinha. Sem ninguém ali, ó. Tá exilada, praticamente. Tá saindo daqui os nossos Triceratops. São se reconhecendo aqui, muito lindo. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Nosso Triceratops, ele aguenta 16, tá? Tá, beleza, então. 16. Tá tranquilo. E aqui a gente tá tendo, nossa, mais uma vez treta. Eu acho que dessa vez a Hex já era. Vamos ver. Mordeu aí. E de fato a Hex já era derrotada. Perdeu aí pro Bucky. Ó, já é. Mordeu. Desviou ali. E deitou. Deitou aí a Hex. Colocou pra dormir. O Bucky aí, ó. Vai dar o grito, provavelmente. Ou não. Não. Ficou em silêncio. Ficou de luto. Tá, vamos dar uma olhada mais pra cá. Nosso parque. Tá tudo certo. Tá tudo de boa. Nós temos o nosso Poison aqui, bem tranquilo. O nosso Saurópode. Eu acho que é o único Saurópode. Sim, é o único Saurópode. Que esse aqui, né? É o nosso Terezinossauro. Não conta. É geneticamente modificado. Então não é o Saurópode. Ih, rapaz. Tem que colocar o Anki. Que eu quase esqueci aqui. Vamos lá, Ankizinho. Cadê você? O nosso lindo Anki. Até vou mudar a cor dele aqui, ó. Vou botar essa aqui. Não, essa aqui, ó. Tá bom. Pronto. Tá aí o nosso Quebra-Miólos. Que está sendo feito agora. Vamos esperar e aí a gente solta ele. A manada aqui dos Triceratops está todo mundo reunido e bem. Agora em relação aos Carniv... Finalmente, né? Tá pensando aqui. Eu ia dizer agora em relação aos Carnívoros. Que a gente tem pouco, né? Mas finalmente, agora o nosso Safari se estabilizou. Pelo menos eu acho. Com a derrota da Rex, o Bucky fica o último Tiranossauro Rex. E também um dos últimos Carnívoros. Porque só tem a Astrid e a Delta agora. Pouco. A menos que aquele... Aquele, né? Você sabe do que eu estou falando? Não. O nosso Malussauros retorne aqui da floresta. E queira atacar o terror de novo. Mas eu espero que não. Espero que ele não volte. Qualquer coisa eu já faço alguns outros protocolos aqui de defesa. Como por exemplo, chamar o Destruidor 3. Mas isso não é possível. Sim, o nosso Destruidor número 3. Que seria basicamente algum outro dinossauro modificado. Tipo um Triceratops mesmo. Pode ser, né? Seria legal. Enfim. Nossos bichinhos aqui estão subindo. Olha só o nosso Dimetrodon bem de boas aqui. Passeando tranquilamente. Conseguiu sobreviver aí a destruição. Acho que só tem aqueles dois ali, provavelmente também. Aqui nossos Anquilosauros. Já está chegando o Quebramiolos aqui. Que está a 60%. Perfeito. A nossa ilha está estabilizada agora. Olha que maravilha. Só falta colocar mais alguns Galimimus. Que eu acho que seria uma boa. Até deu a opção ali de colocar ou Triceratops ou Galimimus. Mas como a gente já tinha colocado vários Galimimus. Eu pensei em colocar Triceratops agora, por isso. Mas está tudo certo. Deixa eu dar uma olhada lá para cima. A Delta ainda está sozinha. Não veio para cá. Beleza. É, está de boa. Vamos esperar que o Anquilosauro saia agora. Aí, o nosso Quebramiolos finalmente está livre agora. Olha só ele correndo para lá e para cá. Bem feliz. E ele que é bem diferente dos outros Anquilosauros. Porque esse Anquilosauro aqui é daquele Anki do Jurassic Park. Por isso. E só aqui a nossa Rex deitada. Dormindo para sempre. Porque foi derrotada pelo Bucky. O Bucky que agora está de boa aqui passeando para lá e para cá. E vai catar aqui um Galimimus. Eita, coitado do Galimimus. Ih, o outro saiu. Deixou o amigo dele sozinho. Coitado lá. Está vindo. Olhou para o lado. Ou será que vai... Não, acho que... Vai atacar ou não? Ih, vai atacar. Veio. Está vindo. Pegou. Ah, nossa. O outro Galimimus passou por baixo trolando ainda por cima. Agora vai dar o grito. Ele, na verdade, vai dar o grito. Ou não? Não, não deu o grito. O Bucky não dá grito. Ele só aceita. Fica bem na dele, no caso. Tá, o resto do pessoal está aqui. Olha só que bonito o ambiente. Como é que ficou? Muito mais vivo e belo. Até porque o deserto recuou, né? E aí essa maravilha aqui do nosso safari conseguiu florescer. E certo, tem muito mais planta agora do que antes. Olha isso. Quanta planta aqui, velho. Um taréu de planta. Eita, nossa. Desertinho aqui bem de boa também. Olha só. Tudo muito lindo. Nossa, que lugar bonito. Aí. Mas eu ainda acho que o deserto vai recuar mais. Talvez até desapareça se continuar chovendo, né? Como eu já havia pensado. Então, provavelmente, pode dizer adeus aí pro deserto. E aqui, cara, que formou um lago gigantesco. Até tem um cabrito-sauro tomando banho ali. Tá nadando em boa. Esses cabrito-sauros. Vou até contar. Sou bem macho. Enfim, nosso amigo Terry tá... O último sobrevivente, né? O último Terry. Tá aqui se alimentando. Coitadinho dele. Coitadinho dele. Tá sozinho, menino. Tá sozinho. Mas tudo bem. Calma que um dia pode vir mais três inossauros. Não tem problema. Só ficar na guarda. E aqui a reunião dos Triceratops. Estão conversando pra ver o que vão fazer. Será que vão bater no Bucky ou não? Acho que decidiram fugir, né? Ó, falaram não ali. Não vou bater no Bucky, não. Não, cara, não, cara, não. Ele é muito forte. Mas aqui tá cheio de Triceratops agora. Eu acho que a gente tem muito herbívoro. Até dá pra colocar um carnívoro de repente. O que vocês acham aí? Deixem nos comentários. O que vocês acham que a gente deve fazer? Colocar mais carnívoros, já que a gente só tem três? E possivelmente um deles pode ser derrotado, até brigando entre si? Ou será que a gente deixa assim mesmo? Só colocar herbívoros agora? Não sei, né? O que vocês acham aí? De repente a gente pode explorar até com a nossa equipe e outros vales também. Deixem nos comentários. E bom, pessoal, aí vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. E olha só o que a gente vai ter agora no final. Claro, uma batalha como sempre. Sempre tem uma batalha, né? Pelo menos a maioria das vezes. Ih, rapaz. As Tridversos Quentrossauro. Quem será o vencedor aqui? Claro que provavelmente vai ser o Acro, porque geralmente os carnívoros grandes têm vantagem no primeiro combate. Contra herbívoros, né? No caso, outros herbívoros. Vamos ficar se estudando, Quentro vai dar sua rabada. Com certeza. Só esperar aqui um pouquinho. Vamos ver. Dá rabada aí, Quentro. Vai. Aí, ó. Agora ele vai dar rabada, eu acho. Já se analisaram bastante. Já se estudaram muito. Aí, ó. Como eu falei, rabada na cara. Deixou com 63. Ó. Deixou com 63 ainda. Aí deu mais um grito e agora provavelmente vai atacar. É. Atacou. Deu uma mordida ali. E finalizou o Quentro. Bom, então é isso. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Foi. Olha só o que que acabou de acontecer. O nosso querido Acro atacou aqui o Quentro e saiu correndo. Nem comeu. E foi lá cheirar e procurar outro alimento. Ai, ai, ó. Tá indo tomar água agora. O cara só elimina. Tá pior que os raptores, né? Lembram? Que eles estavam atacando tudo e a todos e nem se alimentavam? Então. O nosso querido Acro tá praticamente igual, né? Mas tudo bem. Vou ficar de olho aqui. Vou ver se eles vão se alimentar ainda. Ou é coisa. Eu taco um destruidor aí e já elimina todos os carnívoros. Capaz, galera. A gente mal tem carnívoros, né? Aqui. E aí já até ficar extinguindo os outros. Fica complicado. Mas valeu agora. Fui mesmo. Só queria dizer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri